Oi gente, a gente vai jogar mais um episódio de PKXD Isso mesmo pessoal, tudo legal com vocês? Hoje nós vamos mostrar pra vocês como foi o nascimento do meu pet Eu não vi ainda, nós vamos ver juntos agora que tipo de pet que é O que será que é? Meu pai nem deixou eu ver o negócio Olha lá, já ganhei alguns pontos aqui Deixa eu ver 358 moedas Mais uma esmeralda, eu acho que é esmeralda, né? Eu ganhei um sorvete? Não, eu consegui uma cadeira de sorvete Uma cadeira de sorvete? Eu ganhei Você também ganhou um sorvete Eu ganhei mais quatro O Benicio ganhou 870 esmeraldas Quatro esmeraldas, eu não acredito Eu ganhei uma geladeira Ganhei uma geladeira aqui Top demais, Benicio Aonde você está? Deixa eu te localizar aí Vamos lá, porque eu quero conversar Visitar o Benicio Ir visitar o Benicio Teletransportando Estou me transportando para encontrar o Benicio Cadê você, filho? Ué, mas você está aqui Aonde você fica na casa agora? Deixa eu ver O único ponto que eu faço para achar a sua casa Vamos lá O nosso ponto de encontro é a torre Aê, estou te vendo O Benicio está chegando lá com o pet dele Que é um hipopótamo Cadê você? Aê, cheguei, Benicio Olha só, pessoal Mas antes da gente continuar aqui no jogo E para a gente ir lá conhecer o meu pet Vocês, amigos, vão ter que dar o que, filho? Dá like Dá like Cinco segundos para dar like Cinco Quatro Quatro Dá like Clique aqui embaixo e se inscreva Acabou Acabou o tempo Vamos lá, filho Ah, vamos lá na minha casa, né, filho? Venha comigo Venha aqui Eu já estou em minha sua casa Mas a minha casa é para lá? Sim Eu estou aqui Ricardo Vamos lá, pessoal O Benicio é muito rápido A minha casa não tem nada dentro da minha casa Gente, olha a casa Olha a casa Eu faço aqui um sofá ali, ó Só tem um sofá dentro da casa do papai Quer ver? Eu vou mostrar para os amigos Olha o meu pet Pô, vou entrar lá, ó Olha lá, amigos Eu só coloquei um sofá na minha casa Vamos ver, então, o pet qual que é Olha ali, atenção Meu pet está ali Benicio Vamos ver o que é Nasceu já Vamos clicar aqui Cliquei Seu pet pode estar pronto O que será? Atenção 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 O que é? Tem que apertar? Apertei Um poivo Que legal Um porquinho Um porquinho Olha que bonitinho Meu porquinho Segura ele Olha aqui Eu vou segurando o colo Meu porquinho Meu porquinho Eu quero saber se um porco é um bicho raro Será que é raro? Como que eu descubro? Eu teleportei Como que eu descubro? Se ele é raro ou não, filho Teleporta Teleporta Para onde? Vai no pet A gente tem que ir lá no pet Vamos ver Será que ele é raro, pessoal? Vamos ver Muito Quem gostou? Quem não gostou do meu porquinho? Deixa o like aqui embaixo Clica na mãozinha Vamos ver Aonde que está o porco? Aqui Vamos ver Olha aqui Filhote porco Olha filho Agora vamos cuidar do meu porco O meu é útil Como que eu faço para ele? E agora ele Como que eu faço para ver ele, filho? Onde que eu vejo? O que? Você quer colocar uma coisa? Eu quero aqui E esse aqui Essa toca é legal, hein? Mas você tem que comprar Eu sei que tem que comprar Eu pago, ó Mas eu tenho aqui 18, ó Dá para comprar o gorro Você quer comprar? Você acha que não? Você acha que é feio? Vamos ver Não, eu gostei do gorro Eu gostei do gorro O que você quer? Não, não Gostou do gorro? Olha onde que estava agora Aqui Aqui O gorro fica legal, né? Agora vamos ver o óculos Vamos ver o óculos Aqui Não Esse aqui Oh, esse ficou style E esse aqui? Como é que é a musiquinha? É Ai, não sei Não lembro da musiquinha Oh, e esse aqui? Esse aqui Igual do meu porco Ah, não Esse aqui ficou mais legal, ó Não, igual do meu restaurante aqui Qual que é igual o seu? Ah, o laranja? Assim? Laranja Eu vou pôr igual o seu, então Só que é mil reais Eu vou... Como que eu faço para comprar? É... Pera, clica Agora é açaí Ah, eu tenho que sair Comprar? Sim Comprei Comprou? Uh, ficou muito style Meu porco, olha lá, ó Só que você gasta o colho? Gastei tudo quase que eu tinha Sabe o que a gente vai fazer? Eu acho que a gente precisa ganhar um pouquinho de dinheiro, hein, filho? Eu vou... Eu... Que que a gente não sei? Vamos trabalhar? Vamos lá entregar umas pizzas? Eu... Eu fui para a pizzaria Vamos lá na pizzaria Onde que é a pizzaria, filho? É atrás... É atrás onde que a gente estava É atrás onde a gente estava, né? Olha ali a pizzaria, pessoal A gente vai trabalhar de entregador de pizza agora para ganhar uma graninha Vamos lá, vou pegar a pizza aqui Vai, meu Ih, eu tô com pizza na barra Começar, tenho 49 segundos para entregar a pizza Vamos lá, ó É só seguir a flechinha cor de rosa ali, ó Se você ir correndo E aí você ir mais rápido correndo Só pular? Você tem que ir pulando correndo Ali, ó Já achei a minha cliente Aqui, ó Vou entregar a pizza para ela Toma pizza Toma, Lê E agora? Agora tem que correr Tem que ter mais uma para entregar, pessoal Eu também Cadê? Cadê? O Benício passou aqui na minha frente agora Cadê você? Aqui, achei, achei Você já entregou as três? Você é muito rápido, filho Uh, ela gostou Cadê? Eu quero E o meu porco vindo atrás Corre, porco Eu vou esperar a propaganda Teve a propaganda, é Cadê? Cadê? Aqui, aqui Cadê? Cadê? Aqui, estava passando de você, moça Desculpa Toma, Lê Pizza Uh, coletar Vou escoletar mais Vamos ver se vai aparecer vídeo Vamos ver o vídeo Vamos lá pegar mais pizza, filho Eu vou entregar mais uma Ô, Benício Passou uma outra pessoa entregando pizza ali Não é o Benício Eu já estou na pizzaria Eu entrei agora Vou correr Opa Aí Peguei Aqui, ó Tchau, pai E o seu porco ia sair? Começar E o meu porco atrás? Eu sou do iFood Entregador de pizza E o seu porco também E o porco atrás Corre, 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 corre O seu porco está com frio Ele Quando ele é bebezinho Você precisa Sabe o que? Hã Ih, faz Pode aumentar o volume, filho Vai A pizza vai chegar tudo fria Vai chegar fria? Porque Ah, você entrou na água Ê, Benício Opa Toma Soletei Uh Mais 120 moedas Cadê o Benício Vindo pela água? Vamos ver Nossa Trabalhar tanto assim Me deu uma fome, Benício Vamos comer aqui Onde você vai? Onde você está indo? Cadê você? Ah, você está entregando a pizza Você vai entregar mais? Vai no suco Que eu já terminei Vou no suco aqui? E esse suco? Estou aqui Ah, vou comer uma maçã aqui Ixi, mas não tenho nada Não, é só clicar ali Começar? Uhum Vamos correr Agora eu vou ser mais ágil Agora eu vou conseguir Eu vou pegar os abacaxis É muita coisa para fazer, hein? Eu vou pegar os abacaxis aqui Antes eu me enrolei Por causa do abacaxi Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aonde que tem? Ah, achei o tempo ali em cima Ele fica marcando o tempo, pessoal E você pega o fruto do abacaxi E não tem nada, né? Mas ele já vai nascer de volta Abacaxi não nasce Ele cai Vou correr Vou correr lá do outro lado Tem mais uns abacaxis Ali faltam cinco abacaxis para ele Aqui eu tenho cinco já Vai ser agora, pessoal! Aí Consegui Agora falta a melancia E falta a outra fruta da árvore Vamos, gente Cadê? 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 Aqui, achei umas melancias aqui O meu porco atrás Como que eu faço? Ah Ah Descobri Se eu bater na árvore Ela cai, né? Filha Fruta Bate Ela Quando você chega Na árvore Na árvorezinha Se você encostar nela Ela derruba todos os frutos, filho Você não precisa ficar pulando Mas eu bati Não cai, mano Olha aqui, ó Olha aqui, ó Puf Nossa Caraca Você viu só? Puxa Prendi mais uma 20, 10 Tá tudo certo Corre Corre Que agora eu vou conseguir Corre, corre Deu 71 70 O que será que eu vou ganhar? Aí Corre, corre, corre Abacaxi Eu preciso de abacaxi Pronto Ae Colatei 350 moedas Muito bem Venha, Benny Conseguiu? Corre, corre, corre Cadê você? Cadê você? Cadê você? Tô te vendo Tô te vendo Vem, filho Corre 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 Que tem 30 segundos Vai lá Corre, corre, corre Corre, ô Benício Ô Benício Vai lá, filho Você Você Ai, 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 ai Oh Yeah, baby Você conseguiu muitos Muito legal Ih, anoiteceu Vem cá, porquinho Vem aqui comigo Meu amigo Vem aqui no colo Vem cá, filho Vamos aqui Perto da piscina Aqui Traga seu pet Pega seu pet no colo Vamos ficar aqui, ó Uma posição bem bonita Você é muito folgado, hein Eu vou sentar aí com você Vamos dar tchau pros amigos aí, então Amigos, se vocês querem ver nossos pets crescerem Ficarem bem bonitões Acompanhe a gente no próximo vídeo Tá legal? E no próximo vídeo a gente vai tentar fazer aquela Aquele percurso, aquela corrida Sem cair dentro da água Eu te desafio pra ver quem que vai conseguir Quem que vai conseguir Ah, então vamos ver Se vocês querem ver também Acompanhe o próximo vídeo Tá legal, pessoal? Manda um beijo pros amigos Fala até a próxima Beijo, amigos Até a próxima Um beijo pra vocês, amigos Até a próxima Tchau, tchau Mas o meu pet é errado O meu pet já tá grandinho Ah, verdade O Nubene já cresceu Olha lá Então, pessoal A gente se vê no próximo vídeo Não esquece Acompanhe a gente Ah, beijo Tchau, tchau Se você quiser assistir um vídeo tão legal como esse Clique em uma das fotos E se você é novo por aqui Se inscreva no canal Obrigado por assistir Tchau, tchau Tchau